Neste domingo é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve ter 520 mil casos novos da doença no próximo ano. O estudo destaca os tipos de câncer mais incidentes, como o de pele não melanoma, próstata, mama e pulmão. As sete novas localizações de tumores são bexiga, ovário, tireoide nas mulheres, sistema nervoso central, corpo do útero, laringe nos homens e linfoma não Hodgkin. Os especialistas consideram a estimativa a principal ferramenta de planejamento e gestão da saúde pública na área oncológica no Brasil.